2, Pimentel, 4, Ricardo Rocha, 3, Alexandre Torres e Neaduzia Cássio. No campo, 5, Luizinho, 8, Leandro, 9, França, 11, Ian. E na frente, 10, o novo astro do Bascaíno, o Denner, e o goleador Valdir, camisa 7, o técnico Jair Pereira. Quer bora rolando? Então, daí o que você queria. Vinho buscando. Aí, dominando pela direita, Denner. Passou, bonita a torcida gostou do pão puxado, é palma. Denner. Pimentel, Denner. Olha o Denner, inventou a torcida gostou. É um jogador que sabe, olha aí, a marcação dura aí. É um jogador que sabe se meter, tá lá o França já correndo. Então, o que que acontece? Pelo Vasco da Gama. Denner, bonito toque para o Ian. E o Denner trocou com o árbitro. Passo, quanto o Flamengo, né? Exato. Olha o Valdir, toda vez que o lateral direito, Pimentel, Denner lançado na ponta, recebe livre, como ele gosta, vai para a linha de fundo, caprichou no cruzamento, botou na grande área. Perdeu, olha o Denner, chegou ao lado da área, botou na perna esquerda, rolou, recebeu na cabela, para o Lupaio e vacinou. E agora, foi no fundo, cruzou no meio, Denner para fora. Olha que ele não costuma perder peças, não, hein? É, a impressão que deu para mim aqui embaixo, se ele tentasse cabecear com força para o gol, ficaria mais fácil de fazer o gol. Mas, perdiu uma boa chance o Vasco. Segundo pau, torre sobe, desviou, tirou a zaga, voltou, e o gol! Gol, gol, dele Denner, recebeu, bateu de primeira, não esperou por nada. Aos 33 minutos, Denner, um golaço que eu vou te contar, ele sabe o que é disso. É disso que o povo gosta, príncipezinho de seu jarumário. Ô, Hudson. É isso aí, craque é craque, marcação cerrada o jogo inteiro, na única bola que sobrou para ele, enfim, ali na entrada da área, mandou um balasco, um balasco, Eduardo nem viu, por onde passou, o Vasco um, bando zero. 1 a 0, Gerson. Olha, pois, olha aí. Olha, o Denner tomou, ah, não, o Claudio Certeira marcou uma falta no Denner, aí sim, se marcou no primeiro, tá certo, porque marcou no chão do jogador do Vasco, em cima do Paulo Pai. Vai ganhando por 1 a 0, aqui, em São Januário, o gol do Super Denner, diga. O Cacu entrou exatamente para fazer a mesma coisa que o Hélio estava fazendo. Chegar um pouquinho aqui, na ponta esquerda, quando armar a jogada no meio do campo, o Bangu, e segurar a passagem do Pimentel, tá aí, junto. Pode rolar para o Denner, vai tabelar, Denner. Enfeitou demais e perdeu. Luizinho brinca por ela, tá rolando. Então, tá aí o que você queria. Olha o Denner, tanto de calcanhar e erra, volta Pimentel. Olha, não é isso não, não é isso não, tá me parecendo. Valdir, rolou no meio o Denner, foi desarmado. Pedido na esquerda, já recebeu, a torcida fica de pé em São Januário. Denner, o perigoso, chegou, cruzou no meio, marcando escorou. Voltou para o Denner, valeu como ensaio o cruzamento, Denner. Encosta Jean pedindo, ele vai no mano a mano. Olhos nos olhos com o Paulo Campos. Passa o pé sobre a bola, ainda ele trabalhando. Agora Jean, cruzou no meio, Valdir não dominou. A sobra de Cagu. Não pode mais, levantou para o Denner no peito. E agora, Denner acabou caindo, tocando na bola pela linha de fundo. Tocando o zagueiro, o árbitro está marcando escanteio. Enquanto o Valdir deu apenas o tiro de meta. Vai ele recebendo, colocando na direita para o Denner, tocando primeira. Hermandio agora bateu, defendeu o goleiro Eduardo. Tempo no segundo tempo agora, 44 minutos para botar na cara do gol o atacante Hermandio, que também fez uma grande jogada. Pelo menos alguma coisa, chegou um pouquinho mais na frente. Agora o Vasco. Final aqui em São Januário. Tem o Vasco da Gamba que assume a liderança absoluta do campeonato. quatro pontos em dois jogos. Vasco, 1 a 0, gol marcado por Denner, a 33 minutos do primeiro tempo.